Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vlog aqui do canal. Gente, hoje é 2 de outubro de 2023 e eu vou trazer pra vocês a minha produção do mês de setembro, tá? Eu gravei alguns vídeos, gente, pequenininhos, só que aí o meu celular é um piti aí e sumiu. Só que assim, eu tenho as coisas anotadas aqui, né? Como sempre, no meu caderninho. E eu tenho algumas peças aqui que ainda estão disponíveis aqui, né? Esse jogo aqui que foi o último que eu fiz e aqui também um pano de boneca que eu fiz no sábado. Hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Vou pegar aqui minha calculadora pra tá sobando tudo junto com vocês, tá? Hoje a câmera tá um pouquinho longe porque eu tô sem a extensão e eu preciso ligar a room light aí pra vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, um jogo de banheiro que, como eu falei pra vocês, no vlog de produção, todos têm vlog de produção aqui no canal, tá? Simone Silva Crochê. E se você tá me assistindo pelo Simone Silva Vlogs, não tem vlog de produção, mas tem com o que eu fiz, né? O que é que eu fiz. Olha só, eu fiz esses dois tapetes rosas aqui primeiro com bege. Esse aqui também. Né? Eu fiz esses dois e ele faz parte do kit de banheiro, ó. Porque eu já tinha a capa do vaso pronto. Então, eu só finalizei aqui os dois tapetes menores, né? Os dois tapetes que vai, um na saída do box e um na porta do banheiro, onde o cliente quiser colocar. Na pia, no pé da pia, na saída do box, na porta do banheiro, né? Onde a cliente quiser colocar. Então, esses dois tapetes, eu somei eles aqui no valor de 80 reais. Tá? Então, tá aqui anotadinho no caderno. Foi a primeira produção que eu fiz. Depois, eu vou falar aqui pra vocês, na sequência do que eu... Tá aqui no caderno. Depois, eu fiz, ó, esse pano de boneca. Que é a boneca Diana. Eu fiz essa sainha, colei, né? Tá aqui o pano. Trinta e oito reais o pano. Só que eu não vou pôr trinta e oito, gente. Eu vou colocar aqui, ó, trinta e cinco reais. Depois que eu subi pra trinta e oito, lá na feira, eu não consegui vender mais nenhum. Então, eu vou voltar ao preço normal de trinta e cinco reais. Ó, trinta e cinco reais o pano de boneca. Amarelo. Depois, eu fiz um pano de boneca rosa. Que foi esse aqui, ó. Esse aqui, lindão, né? Que foi a mesma saia. Ó. Mesmo modelinho de saia. Essa aqui é a boneca Diana. Acho que o povo não gostou muito dessa boneca, não, gente. Falar a verdade pra vocês. Porque eu só fiz ela e levei pra feira. E não sei se foi o preço ou se foi realmente a boneca, né? E eu fiquei meio indecisa. Mas vou estar vendendo de trinta e cinco reais mesmo. Vou falar trinta e oito nos cartões e trinta e cinco à vista. Mas, geralmente, eu vendo mais e à vista esses panos aqui. Depois, eu fiz um tapete amarelo. Que era pra mulher ter ido buscar na feira. E até hoje, ela não foi. Nem lá na feira ela não foi. Olha só. Esse amarelo aqui. Né? Bem bonitão esse tapete. Ele tá no valor de sessenta e cinco reais. Esse tapete. Já tá praticamente vendido. Só falta a mulher ir buscar. Porque ela demora mesmo ir lá pra feira. Depois, eu fiz um jogo de banheiro lilás. Olha só. Que bonito, gente. Fiz o tapete. Fiz mais um tapete. E também fiz a capa do vaso. A capa da tampa do vaso. Fiz com a redinha, ó. Bem bonito. Eu queria colocar uma pérola aqui, né? Mas não achei lugar nenhum nessa cidade. Oita. Então, aqui. Depois, eu fiz um pano de boneca Diana laranja. Ó. Fiz só a boneca Diana. Eu acho que é a boneca. Fiz esse aqui. Onde eu gravei a videoaula também. Ó. Eu gravei a videoaula dessa boneca aqui, né? Dessa saia. De... No valor... Aqui tá marcado trinta e oito. Mas eu vou abaixar pra trinta e cinco. Acho que tá no valor bom, gente. Trinta e cinco tá bom. Trinta e cinco. O pano de boneca Diana laranja. Depois desse pano, eu fiz uma boneca Nath, na cor laranja. Que foi esse mesmo modelo de saia. Eu vou tá deixando a fotinha aqui do lado pra vocês, tá? A boneca Nath laranja. Depois, eu fiz cinco panos de prato. Vou pegar qualquer pano de prato aqui. E mostrar pra vocês. Que foi um valor de quinze reais. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco panos de prato no valor de quinze reais. Depois, eu fiz dez panos de prato no valor de dez reais cada. Ele tá aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá faltando um. Vou colocar esse aqui. Dez. Então, dez panos de prato no valor de dez reais. Que eu montei o kit. Eu só vendo se for o kit. Cem reais dos dez panos de prato. Então, aqui tem dez panos de prato no valor de dez reais cada. Saindo o kit aqui no valor de cem reais. Depois, eu fiz um jogo de cozinha. Eu acho que esse kit amarelo aqui, gente. Ele tá... Eu não anotei ele aqui. Ou será que ele é do outro mês? Acho que esse kit aqui não é desse mês, gente. Esse jogo não é. Que não tá anotado aqui. Aí, eu fiz um jogo de cozinha, ó. Na cor café com leite e vinho. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Ele não é um tapete pequeno. Já gravei vídeo aula. Tem disponível no canal Simone Silva Prochê. E também tem vlog. Tem muitos vlogs. É... De produção. Quando eu falo pra vocês. Tudo explicadinho. Quantas carreiras que eu fiz. Quantas gramas de barbante que eu gastei pra tá fazendo o jogo completo. O valor que eu vendi tem tudo aqui no canal, ó. Essa passadeira eu fiz ela no tamanho menor. Porque eu quero tá fazendo uma promoção. Eu coloquei o preço aqui de 120 reais. E aí, o que que eu vou vender? Eu vou vender ela no valor de 100 reais, né. Tanto eu posso colocar uma promoção aí dos valores de 100 reais. Três kits. Tipo, esses dois jogos de banheiro. Mais esse jogo de cozinha aqui, ó. Qualquer jogo por 100 reais à vista lá no Instagram. Eu sempre faço essas promoções, viu, gente. E esse kit de tapete aqui tá disponível também aqui, ó. Depois do jogo de banheiro... Do jogo... Não, gente. Não tá aqui, não. Eu tô em outra página. Coloquei, ó. E um pano de boneca camponesa vermelho. Ó. Tá aqui ele. Ó. Está aqui. Vem, então. Maravilhoso, né, gente? Essa boneca. Nossa, perfeito. Isso aqui eu não levei pra feira porque eu queria gravar vídeo aqui pra vocês. Então, está aqui. Opa. Está aqui. Um pano de boneca camponesa vermelho. Trinta e cinco reais. Daí, depois eu fiz mais um pano de boneca. É... Nath. Preto e azul. Trinta e cinco reais. Olha que lindo, gente. Isso aqui foi minha última produção, ó. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Ficou perfeito. Esse aqui eu tenho certeza que é colocar na feira e vender. Agora, boneca de ano eu não sei. E aqui, gente, ó. Eu tenho mais, ó. Um, dois, três, 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 quatro, cinco, seis, sete, sete. Esse aqui não é daqui, sete. Oito panos de prato no valor de quinze reais cada. E eu não anotei ele aqui. Oito panos de prato, quinze reais cada. Então, oito vezes quinze vai dar cento e vinte reais. Agora, eu vou somar aqui pra vocês, ó. Quanto que deu. Então, oitenta mais trinta e cinco, mais trinta e cinco, mais sessenta e cinco, mais cento e vinte, mais trinta e cinco, mais trinta e cinco, mais setenta e cinco, mais cem reais, mais cento e vinte do jogo, mais trinta e cinco. Mais trinta e cinco dos dois panos de prato. E mais cento e vinte dos panos de quinze panos de prato, né? Oito panos de prato, na verdade. Gente, o total deu oitocentos e noventa reais, gente. Oitocentos e noventa reais eu consegui produzir, tá? Não é valor de venda. Ah, tem mais um pano aqui, ó. Eu fiz junto com o espano de boneco aqui. Então, o espano tá no valor de dez reais. Então, oitocentos e noventa, novecentos reais, gente. Novecentos reais. Vocês acreditam nisso? Um pano de prato, dez reais. O mês de agosto, não sei se nós estávamos em setembro. O mês de agosto eu produzi só um tapete, porque é um tapetão grandão. E ele foi, eu vendi ele no valor de cento e noventa reais. Eu comprei três cones de barbante pra estar fazendo ele. Claro que eu não gastei tudo, né? Mas eu gastei. Eu tive que comprar. Eu não fui lá e comprei só a quantidade que eu gastei. Eu paguei noventa reais nos três cones. Eu paguei trinta reais em cada cone. Então, o meu lucro não foi de cento e noventa reais. Eu vendi por cento e noventa, mas o meu lucro bruto, né? Tirando o barbante, não foi cento e noventa. Então, pra vocês verem. Eu fiquei o mês inteiro produzindo aquela peça e pegando firme, ó, gente. Pegando firme. E só vendi cento e noventa. Foi a minha produção, na verdade, né? Agora, esse mês, ó, desde o dia primeiro de setembro até o dia trinta de setembro, eu consegui produzir novecentos e noventa reais. Porque ontem eu já iniciei uma produção. E hoje, gente, tá faltando fazer só a última carreira mais o bico. Então, eu já tô aí com uma produção de no mínimo trinta e cinco reais. Eu já não sei por quanto que eu vou vender, mas eu acho que vai ser quarenta, quarenta e cinco reais aí o preço inicial. Eu quero estar fazendo ela pra levar pra festa. Esse aqui eu queria me levar pra festa, né? Mas, como vocês sabem, né? O cartão, ele não espera. Então, eu tô achando que eu vou fazer uma promoção com esses kits aqui, ó. Os dois jogos de banheiro e esse kit de cozinha. Eu vou colocar cada um por cem reais. Vamos supor que eu coloco cada um por cem reais. Menos vinte, menos vinte, menos vinte. No caso, então, eu teria produzido oitocentos e trinta reais. Mesmo assim, gente, olha a diferença. Olha a diferença. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí da minha produção. O que que vocês achou aí das peças que eu produzi durante esse mês de setembro. E esse mês de outubro, fiquem de olho aqui no canal, porque vai ter muitas novidades, tá? Então, peguei umas flores que estavam aqui na caixinha, né? E eu não gosto de fazer flor e deixar ali, gente. Então, eu vou... Eu falei que eu ia produzir essas flores e finalizar. Já comecei ali com uma, já tá quase pronto. Hoje eu vou pegar mais umas outras flores aí ali. E já produzi porque são peças únicas. Então, pra mim é mais rápido, mais fácil. E o dinheiro, o lucro é maior, gente. O lucro é bem maior. Eu tava fazendo as contas aqui. Eu ia fazer um tapetinho daquele de promoção que eu vendo por vinte reais. O tempo que eu gasto pra fazer um tapete daquele de vinte reais, que eu só consigo vender se eu colocar de vinte reais, eu coloco de trinta, mas eu só consigo vender quando eu ponho de milt. É o mesmo tempo que eu gasto pra vender uma peça que eu vou vender no baú de quarenta reais, trinta, trinta e cinco reais. Então, eu preferi estar fazendo essas peças, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, deixar um comentário aqui pra mim. Pode ser um emoji, gente. Não precisa escrever, né? Se você não tem tempo pra estar escrevendo alguma coisa, deixa um emoji, deixa um coraçãozinho, deixa umas florzinhas, deixa um monte de corações coloridos. O que vale é você interagir aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, coloca o sininho em todas, porque aí todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui, o YouTube vai te notificar. E aí você não vai perder nadinha que rola por aqui. E se você não me segue ainda no Instagram, vai lá me seguir, porque eu posto bastante fotinhas de todos os meus trabalhos em crochê por lá. É Simone Silva, não, gente, Simone Casa e Crochê, tá? Todos os meus trabalhos de crochê estão por lá. E eu tô sempre aparecendo nos stories. E se você também quer me seguir no outro Instagram, que é o Simone Biju, com dois J's, tá? Simone Bi, dois J's, né? Biju. Eu tô postando as coisas que eu vendo, tantos panos de pratos, tapetes, promoções, brinquedos, bijuterias. É só você me seguir por lá. Simone Biju, não esquece, hein, gente? Vai lá me seguir, porque eu tô sempre aparecendo por lá, sempre colocando promoções. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!